Aspectos da Alma Aura Celeste Aos Espíritas Quero eu própria dizer-vos, com frases meus, porque lanço hoje a publicidade Aspectos da Alma. Convicto de que Espiritismo revela e demonstra aos homens a intervenção divina em tudo quanto sucede na existência terrena, sejam os dessabores ou as desgraças que os ferem, sejam as alegrias fugidias da juventude ou a experiência consoladora do ocásio dos anos, sejam os males físicos irremediáveis ou as legiões morais dos indivíduos malfeitores, tenho consagrado o epílogo da minha existência atual a transmitir, tanto quanto me seja possível, as criaturas humanas, minhas irmãs, aquilo que espiritualmente lhes possa ser útil, no decurso da peregrinação terrena. Lamento aqueles que não sabem descobrir o amor de Deus, que preside ao destino dos seres por ele criados. A grande luz do Espiritismo tem força suficiente para esclarecer o porquê dos destinos, o alvo infinito da vida. Procurei, nas singelas páginas que ides ler, associar a fantasia do conto à realidade do fenômeno espírita. Com esse fim apresento neste modesto livro, diversas formas de manifestações mediúnicas, várias modalidades e aspectos da alma encarnada, ação dos Espíritos em cooperação com os homens de boa vontade, orientados pela fé. A mocidade brasileira dedica o meu desinteressado trabalho, convidando-a a procurar no estudo das obras dos mestres da ciência espírita a confirmação da verdade, contida nos temas que apresento em aspectos da alma. Rio de Janeiro, 1933 Aura Celeste Nancy Luciana era uma gentil morena, filha de pais abastados, que caprichavam com todos ela em lhe dar primorosa educação. Nascida nas lindas praias do norte do nosso país, acariciada nos arroubos do coração materno e na doçura amparadora do seu amoroso genitor, Era Luciana uma criatura adorável, pela suavidade do seu trato, pela generosidade dos seus sentimentos. Em sua alma de donzela não havia lugar para pensamento inferior. Alegre como um passarinho solto, adorava a natureza, vendem todas as suas manifestações à obra de Deus. A educação que recebera, um tanto alheia a qualquer forma religiosa, não lhe permitia aceitar o culto convencional que a maioria dos homens abraça sem análise. Acreditava que o poder de Deus e sua ação alcançam qualquer recanto, qualquer abismo, e assim o reconhecia como o criador incriado de tudo o quanto existe. E louvava com amor profundo esse Deus infinito, praticando tudo o bem que podia, socorrendo o pobre em sua aflição e miséria, ajudando com boas palavras os desconsolados, protegendo a velhice, estendendo a sua bondade até os seres irracionais. Mas onde culminava a caridosa bondade de Luciana era no seu amor pela infância. Uma criança para ela era um anjo do céu. Em toda a vizinhança era de ver-se como as crianças a procuravam, trazendo-lhe frutas e flores mimosas. Que atrativo encontrava ela nos risos, na alegria incontida das crianças. Quanta as harmonias nos seus ruidosos brinquedos, nas suas inocentes gagalhadas. E vestia-lhes as bonequinhas e comprava-lhes cavalinhos de madeira, carrinhos de fantasia, alequins, polichinelos, gatos e cachorrinhos de borracha. Um mundo de brinquedos, que as crianças aceitavam e recebiam entre manifestações de alegria, que enchiam de júbilo seu bondoso coração. E cismando, em seus sonhos de moça aos dezenove anos, suspirava pelo dia em que a deusa proveia-se dar-lhe um marido, que com ela constituísse um lar venturoso, onde florescesse um verdadeiro jardim infantil. Os seus filhinhos, como havia de amá-los. E haviam certamente de ser muitos. E os imaginava lindos. Mas, o destino é um mistério. Ele esconde em suas dobras o porquê de muitas vidas. Que sabia a Luciana da vida infinita em suas múltiplas evoluções. Que conhecia ela dessa realidade além da morte, onde se prendem os fios das existências terrenas. Nunca lhe ocorreu a mente investigar o porquê da existência humana. Limita a vase a crer na limitada perfeição de Deus. Contava a Luciana a vinte primaveras, quando a sua família travou conhecimento com outra família, chegada do sul do país. Era um casal, um filho e um neto, criança de quatro anos de idade. Os velhos, alcançados em anos, tinham ao seu cuidado netinho, que era órfão de mãe. Em breve a criança, lindo menino, cujos olhos espelhavam o azul do céu, se afeiçou a Luciana, que por sua vez sentiu fortíssima inclinação para ele. Os avós, a princípio receando incomodar os seus amáveis vizinhos, procuravam reter perto de si o menino. Em breve, porém, pela afirmação em contrário, se convenceram de que o pequeno Estenil não somente não incomodava, como tornara-se sinceramente amado por Luciana. Por sua vez, Mauro, o pai da criança, apreciava aquela dedicação e amizade recíproca de Luciana Estenil, acabando ele próprio por se afeiçoar à moça, de quem em breve se fez noivo, com geral aprovação dos pais de ambos. Realizado o consórcio ficaram os noivos residindo na mesma cidade, perto de seus velhos progenitores. A felicidade e a harmonia mais completa reinavam entre essas três almas, que o destino reuniram um só lar, Luciana, Estenil, Mauro. Luciana era uma verdadeira mãe para o pequeno Estenil e tornara-se uma esposa amorosa e dedicada para o seu marido. Mauro, que com a perda da sua primeira esposa se sentira desequilibrado na vida, tendo de confiar a seus velhos pais o cuidado da criança, então tenra a idade privada do carinho materno, agradecia a Deus lhe haver mostrado em Luciana uma segunda mãe para o seu querido Estenil. Este, por seu turno, crescia e se robustecia, feliz, na inocência da primeira infância. Quando Estenil completou seis anos, uma radiosa esperança encheu de imensa alegria o coração de Luciana. E foi debulhada em lágrimas de nefável contentamento que ela anunciou ao esposo a promessa de um novo herdeiro. Seria talvez uma menina e lhe puria um lindo nome. Se fosse um rapaz seria um companheiro de travessuras para Estenil. Começou o caprichoso enxoval, que faria honra a um príncipe, rendas, linha, sedas, tudo de deslumbrante alvura, como símbolo da pureza do anjinho que viria do céu. O pequeno Estenil, sabendo que papai do céu ia lhe mandar um pequeno bebê, vibrava de alegria batendo as mãozinhas. E o tempo corria vagarosamente para os que esperavam auspiciosos o acontecimento. Mas, como nesta vida um dia sucede a outro, chegou a tão deseja a hora, mercede Deus com feliz êxito. Estenil, para não estorvar com a sua habitual travessura, fora levado à casa dos avós. Desta forma Luciana poderia estar perfeitamente tranquila. Nasceu uma robusta menina, a quem Mauro pôs imediatamente o nome de Luciana. Depois de enfaixada e convenientemente cuidada, Mauro tomando a recém-nascida em suas mãos, levou-a para que a feliz mãe lhe imprimisse os lábios em um primeiro beijo materno. Qual não foi, porém o seu espanto, a sua estupefação, quando ao sentir em seu rosto o hálito da criancinha, Luciana num gesto de pavor incompreensível, afastou-a bruscamente de se clamando, não, Mauro, pelo amor de Deus, tira este monstro daqui. Não houve entendimento possível. Luciana cometida de um tremor convulso, gritava em altos brados e não permitia sequer o berço da menina ao pé da seu leito. Opinou o médico pela ideia da separação de quarto, mas, alimentação da menina. Luciana em absoluto recusou amamentá-la. Debalde o esposo lhe pediu uma explicação sobre essa horripilante conduta. Ela lhe dizia, não posso Mauro, é superior às minhas forças, os olhos dessa criança são ferozes, e são olhos de tigre. Leva para bem longe de mim. Não quero, não admito que tenha o meu nome. Chama-lhe como quiseres, mas não lhe ponhas o meu nome. Chamarei então Maria, o nome sagrado da mãe de Jesus, respondeu Mauro. E os dias se sucederam. Maria continuou sem mãe, atendida apenas pela caridade assalariada de uma ama. Stenio voltara para casa uma semana depois do nascimento da menina e não mais quis dela se afastar. Era o seu bebê. A felicidade do lar se obumbrará. Mauro sofria em silêncio, o que causticava o coração de Luciana, que o amava deveras. Esta sentia o afastamento de Stenio, todo dedicado à pequena irmãzinha. A pobre inocente, alimentada suficientemente pela camponesa, que lhe servia de mãe, tornava-se dia a dia mais robusta, mais linda, mais interessante. Alta noite. Alta noite. Todos dormem. Mauro vela, preocupado com o mistério que penetrar em seu lar desde o nascimento de Maria. De cogitação em cogitação, penetra o seu pensamento no infinito, buscando averiguar o porquê desse abominável sentimento de horror materno, que veio manchar o puríssimo coração de Luciana. E a sua alma forte para as lutas humanas, como o que só sobrava nesse insondável abismo que a inocente viera cavar entre ele e sua esposa. E as lágrimas rolavam-lhe pelas faces, enquanto Luciana dormia com Stenio a seu lado. Subito Luciana geme, estremece e abre os olhos espantados. Mauro, diz, ela vem aí. Ela quem, meu amor? Tu esposa primeira, Nancy, olha. Mauro volveu os olhos lentamente para a porta do quarto. Uma forma branca se destacava na penumbra. Essa forma se aproximou do leito e falou, Luciana, tu és boa esposa e excelente mãe do meu filho. Tens guardado em teu precioso coração as duas relíquias do meu amor, Mauro Stenio. Muito te devo. Venho dizer-te, porém, que estás contraindo uma grande dívida com o eterno. Tu negas o perdão ao ser que se vem reabilitar em teu lar, sedento de amor e luz. Nossos filhos são espíritos que Deus nos confia e não está em nossas atribuições repelí-los. Esse espírito veio compartilhada a felicidade que existe em teu lar. A maneira pela qual o recebes marcará a felicidade ou a desdita da tua vida futura. Entre o teu espírito e o de Maria existe uma antipatia secular, que a tua obnegação pode vencer. Recusas aceitar o sacrifício de encaminhar para o bem e se ser transviado da luz? Recusas, Luciana. Maior sacrifício pode o Senhor exigir de ti, a separação de Stenio. Vai! Aprende a doutrina do sacrifício. Para que Deus abençoe o teu amor por Mauro Stenio, espíritos em progresso, é necessário que eduques nos sentimentos de caridade e amor cristão essa alma que veio bater a porta do teu lar. Eu te sigo de perto. Uma gratidão imensa me prende a ti, mas porque te amo desejo o teu progresso. Não desmorones com o sopro a felicidade do teu espírito. Maria tem sido até o presente um espírito rebelde, cheio de ódio, que o teu espírito no passado tem retribuído com igual rancor. Aceitou no presente vida ser tua filha, para te amar como tal e receber de te carinhos maternos. Tu que tens sido tão amorosa para todas as crianças, recebe esta com dobrado devotamento, porquanto nasceu de ti, é tua filha. A revolta do teu espírito é ainda uma recordação inconsciente do passado. Perdoa Luciana, concede esta aventura mãe de Stenio. Mauro e Luciana caíram de joelhos. Voltando os olhos em derredor, encontraram vazio o leito de Stenio. Em aflição, Luciana o chama. Ele o que vem do interior da casa, trazendo nos bracinhos a pequena Maria a tiritar de frio. Trouxe-a para minha caminha, mamãe, porque lá onde ela dorme está muito escuro e frio. Traze-a, meu filho, é tua irmãzinha, disse Luciana, nada lhe faltará de hora em diante. É minha irmãzinha, mamãe, sim, mas é tua filha, retorquei o Stenio. Ao alto uma forma branca lançava uma benção sobre os quatro componentes deste quadro tocante. Era Nancy. Solange. Tranquila deslizava a existência daquelas duas criaturas, mãe e filho. Ela, viúva de um abastado comerciante que, ao falecer, deixara-lhe recursos suficientes para uma vida confortável, guardava do esposo as mais gratas recordações e revia-lhe as feições no semblante do único filho, fielmente impressas. Ele, o filho, Roberto, perder o pai aos quinze anos e se conservara sempre o mesmo dedicado e amoroso filho, obediente aos conselhos de sua mãe, tendo conseguido, por influência de amigos de seu pai, colocar-se igualmente no comércio. Ganhava regularmente o seu salário, que no fim de cada mês era reunido a importância mensal dos rendimentos de sua mãe, fazendo o que ela chamava o bolo, e, em seguida, separada a parte das despesas domésticas, repartido irmamente entre os dois. Nesta divisão amigável, a boa senhora sabia-se a ver de tal forma, que tocava Roberto Maior Quinhão, atendendo aquele era moço, necessitava de mais algum dinheiro para os seus naturais divertimentos, enquanto que ela de nada tinha precisão. Já não tinha ambições na vida. Desde que não lhe faltasse o indispensável para viver com decência, em memória do seu saudoso marido, estaria sempre satisfeita. A sua felicidade, todo o seu amor, estavam ali em Roberto. Desde que ele tudo corresse bem, considerar-se-ia feliz. Que orgulho tinha ela do seu único filho! Na soledade da sua alma, pela partida do esposo querido, era Roberto objeto da sua contemplação e o adorava com toda a exuberância do seu grande coração. Quando ele ia aos bailes, chás dançantes ou teatros, ficava à espera que voltasse até a alta noite, para ter o prazer de vê-lo recolher-se aos seus aposentos, satisfeito. E ainda conversavam sobre os episódios interessantes da festa, rindo e gracejando, como se ambos fossem dois jovens companheiros. Então, dando-lhe um beijo na fronte, a feliz mãe ia repousar em seu leito não esquecendo a prece, em que envolvia o filho estremecido, para o recomendar a caridade divina. Pela manhã cedo, levantava-se para lhe preparar o chocolate ela própria e lhe fazer tomar ainda na cama. Convinha que ele não enfraquecesse, pois trabalhava tanto. Corria bem a vida dos dois, sem que a mais leve preocupação viesse perturbar aquela paz das duas almas. Os próprios amigos de Roberto apreciavam e louvavam aquela harmonia tocante que reinava entre mãe e filho. Um dia, jantavam os dois, Roberto e sua mãe, quando entrou-lhes portas adentro, o jovial Fabrício, amigo de infância de Roberto. Trazia convite para uma soeira e dançante em casa de um negociante da terra, que completava suas bodas de ouro e, reunindo toda a família, desejava festejar a grande data, 7 de setembro, para ele duplamente festiva. Jantaram juntos e naturalmente o convite foi aceito. Roberto foi à festa. O comerciante havia reunido nessa noite a flor da mocidade em seu palacete. Duas bandas de música brilhantavam a majestosa soirei. Flores por toda parte concorriam para a maior realce e a mocidade enchia os vastos salões, fazendo a exibição das suas ricas toiletas e custosas joias. Roberto estava encantado. Nunca se sentira tão empolgado em festa alguma. E tomava parte em todos os números dançantes, demonstrando ser um perfeito conhecedor da arte e elegância dos salões de festa. Apresentado aos donos da casa, o nome de seu falecido pai o integrou por completo no seio daquela gente. E foi sucessivamente apresentado a todos os convidados presentes. Fabrício, o seu jovem amigo, tomando pelo braço, falou-lhe. Anda cá, Roberto, quero apresentar-te a senhorita Solange Fuentes, sem medo de errar, rainha da dança, da graça, e da beleza. Tantos predicados reunidos em uma só pessoa. Interrompeu Roberto. Sim, verás que não exagero. Vem. Roberto seguiu pelo braço de Fabrício até o salão de palestra, onde, entre outras senhoritas, encontrava-se aquela que procuravam. Senhorita Solange, tenho o prazer de apresentar-vos o meu particular amigo Roberto Salgueiro, com quem espero fareis boa camaradagem em qualquer contradança, sem vos sentir desdiminuída em vossos méritos de princesa da arte. Prazer em conhecer-vos, cavaleiro. O prazer é todo meu, redaguiu Roberto. O meu amigo Fabrício é um tanto lisonjeiro, eu danço unicamente porque gosto de dançar, não sou um mestre. Modéstia, modéstia, afirmou Fabrício. Sentai-vos senhor e aguardemos que a música nos convide. Solange era um tipo de mulher morena lembrando as belezas espanholas, de cabelos cor de ébano. Deslumbrantemente bela, tinha, no entanto, no olhar penetrante, uma expressão dominadora que denunciava o temperamento rígido do seu caráter. A modéstia natural dos espíritos elevados ela não possuía. O seu passo firme e forte no andar, a cabeça sempre erguida, eram reveladores da sua altivez de orgulho. Solange foi o par constante de Roberto em todo o resto da noite dançante e, ao voltar para sua casa após a festa, ele já não era livre. Seu coração ficar escravizado a bela Solange. Domingo, a mesa do almoço. Roberto silencioso, almoça, ao lado de sua mãe. De quando em vez um suspiro escapa do coração opresso da velha senhora. Seu filho andava mudado, apreensivo, já não enchia a casa com a sua proverbial alegria. Que tens tu, Roberto? Já não és o mesmo. Sucedeu-te alguma coisa, meu filho? Há quantos dias venho notando algo de anormal em ti? Já não te mereço confiança? Fala, Roberto. O teu silêncio me aterra, minha mãe, não se engana. Estou de fato muito preocupado e noto igualmente o seu estado de apreensão. Passemos ao meu gabinete e prometo ser-lhe absolutamente franco e verdadeiro. Mãe e filho passaram ao gabinete de Roberto, que abriu o seu coração à sua amorosa progenitora. Minha mãe, eu amo uma moça e desejo com ela me casar, mas os meus recursos pessoais não me permitem viver por mim só. A senhora o sabe. Ela propôs-me viver com sua família e isso não me agrada, porque de forma alguma resigno-me a deixar minha mãe, que não tem mais ninguém no mundo, separada do seu único filho, vivendo sozinha. Mas meu filho, esta é a causa da tua tristeza? Uma consa tão simples. Traze para nossa casa a tua mulher. A casa o que é meu, não é teu? Não é nosso? Será uma filha que Deus me dá. Nossa casa é espaçosa, tem bastante acomodação para ela. O que tu ganhas não chega, é certo, mas com os rendimentos que teu pai deixou, poderemos viver muito bem os três. Diante do modo sincero e simples de sua mãe, não teve Roberto coragem para dizer-lhe toda a verdade e era que Solange não queria morar com a futura sogra. Abraçando a pobre senhora, que julgava solucionado o problema da felicidade do seu filho, Roberto despediu-se e saiu. Solange fazia anos, vinte primaveras, a idade das esperanças, das ilusões. Era o dia do pedido oficial. Na véspera, uma explicação houvera-te do lugar entre ela e Roberto. Solange aquecer a morar com a mão do novo e Roberto estava contentíssimo. Foi assim, na melhor disposição de espírito, que a digna senhora acompanhando seu filho, foi pessoalmente pedir a mão de Solange Fuentes para Roberto Salgueiro. Feitas as apresentações do estilo, a velha senhora, com a voz embargada pela comoção, desempenhou-se do compromisso que assumira para com o seu filho, abraçando em seguida sua futura enora. Sem poder explicar a razão, porém, uma magura extrema lhe afogou o coração ao estreitar contra o peito à noiva do seu filho. Teve a impressão de quem abraçasse uma estátua. A beleza da moça era notável, mas a expressão da fisionomia era dura. Roberto era tão meigo. Não se enganou seu coração em pressentimentos. Realizado o consórcio, em breve a pobre mãe convenceu-se de que era demais na vida do seu filho. Solange era autoritária, absoluta, intransigente. Não a deixava tocar em objeto algum pertencente a Roberto. Aqueles cuidados antigos, que ela amorosamente lhe consagrava, tudo, tudo teve que abandonar. Roberto notava a tristeza, que em vão sua mãe procurava dissimular e, as escondidas da esposa, prodigalizava-lhe carinhos, meguices, mitigando de alguma sorte a sua amargura. Só, encerrada em seus pensamentos, a mãe de Roberto sofria atrozmente a saudade do filho amado, cujas migalhas de amor eram olhidadas como esmolas e presenciava com o coração lanceado pela dor o naufrágio da sua felicidade. Certa vez, Roberto comunicou-lhe que Solange necessitava de uma temporada à beira-mar e teriam de ir os dois para a Copacabana, em benefício dela. Mas, como a vida estava muito cara, seria melhor talvez que a mamãe ficasse em casa, mesmo porque não era uma mudança, mas sim uma ou duas quinzenas somente. Roberto falava em tom inseguro, como quem ocultava um pensamento, que a sua mãe não passou despercebido. Ele fora aumentado em seus vencimentos e estava em condições de manter-se sem o auxílio dela, era a verdade, e Solange realizava então o seu plano. Instalaram-se em confortável apartamento e entregaram-se à vida que ela aspirava, passeios, cinemas, banhos de mar, visitas, etc. Não reservando sequer uma tarde para inditosa mãe, que, desde então, nunca mais pôs os olhos cansados de chorar, em Roberto. O corpo martirizado pelo sofrimento moral não resistiu muito tempo de pé e a infeliz adoeceu. É noite. Solange e Roberto voltam de uma festa no municipal. Acendem as luzes e começam a desfazer as suas toiletas. Solange em frente ao grande espelho do seu guarda-vestidos, Roberto no quarto imediato ao de vestir. Súbito, com a voz alterada, ela gritou. Roberto, está aqui um homem. Roberto precipitou-se em seu auxílio. Que dizes, Solange? Que é do homem? Ali, apontava ela para o espelho. Não é possível, filhinha, o guarda-roupa está fechado, Como poderias ter visto alguém lá dentro? No entanto, eu vi. Roberto revistou o aposento. Inutilmente, ninguém lá estava. Solange silenciou. O seu orgulho não lhe permitia parecer medrosa aos olhos do esposo. Recolheram-se. Solange não conseguiu dormir. Pela madrugada levantou-se sutilmente, Para não despertar Roberto, Desejosa de respirar um pouco da brisa do mar. Dirigiu-se ao guarda-roupa para apanhar um agasalho. Lá estava o homem na porta do espelho. Desta vez impunha-lhe silêncio com um indicador sobre os lábios. Seu olhar era severo, Tinha a expressão de amarga censura. Solange deu um grito e desmaiou. Por ordem do médico, Chamado imediatamente para socorrê-la, Mudaram de apartamento. Inútil. Em qualquer espelho aparecia o homem E até no refeitório Solange divisava sua figura, Nos espelhos. Uma secreta intuição despertou em Roberto Sobre a personalidade, Apenas visível por sua mulher, Nos espelhos. E chamando-a discretamente, Assim lhe falou, Solange, Os médicos não compreendem o que se passa contigo. Em breve declaram-te alucinado E opinam pela tua internação em casa de saúde, Com o que eu absolutamente não posso concordar, Porque tu não padeces de moléstia mental. Não te parece acertado consultarmos alguém espírita? Nós não entendemos nada disto, Mas estas coisas estão afetas a eles. Que dizes a minha ideia? Eu concordo, Roberto, Tanto mais que este homem do espelho Bobucie frases que eu não ouço, Mas percebo que ele tem que me dizer. Procurando X, Espírita Sás conhecido em todo o Brasil, Foi combinada uma sessão, Para atender ao desejo de Solange e seu marido. Oito horas da noite. Presentes o Sr. X, Solange, Roberto e o médium, Em prece dirigida reverentemente a Deus, Para que em tudo fosse realizada a sua santíssima vontade, Caiu em transe o médium e assim falou. Sem perda de tempo e de atender aos últimos momentos da peregrinação terrena daquela, A quem a tua ingratidão, Meu filho, Condenou a mais cruciante martírio. E tu, Solange, Aprende a ser generosa e compadecida para com o teu próximo. Eu sou o pai do teu marido. O meu espírito escutou no espaço soluços dolorosos daquela Quem o teu egoísmo condenou ao abandono, Com a cumplicidade pusilânime do meu filho. Ide. Correi. Antes que seja tarde, Para depores naquela fronte aureolada pelo martírio, O beijo da despedida eterna. O médium despertou. Roberto e Solange, Sem uma palavra pronunciarem, Precipitaram-se para um automóvel que em vertiginosa carreira, Os levou à residência da pobre mãe. Encontraram-na sob os cuidados caridosos de estranhos. Moribunda. Roberto ajoelhou-se ao seu lado. Perdão mãe. Implorou ele em soluços. Quem fala em perdão? Tu, meu filho. Nada tenho a te perdoar. Eu morro é de saudade de ti, mas não de queixas. Olha, teu pai tem estado aqui sempre a me consolar e eu voltei com ele. Como foste bom em vir, Roberto. Solange aproximou-se e pregou os lábios na mão gélida da moribunda, que fez o gesto de abençoar. E, colando os lábios frios na fronte do amado filho, expirou. Erguendo os olhos, Solange teve a visão clara e perfeita de dois espíritos abraçados, partindo para o além. Manoel. Eram traquinas de força maior e dava bastante que fazer a mãe, especialmente, que não o perdia de vista. É tempo, João, de pôr este pequeno a trabalhar um tanto, a ver se dá-me um pouco de descanso, dizia Catarina uma manhã. Olha que não sei como cuido das minhas obrigações, a gritar com esse rapaz o dia inteiro. É demais. E mexe em tudo, caem-lhe das mãos os objetos, vai à cozinha, destapa minhas panelas, joga as tampas ao chão e quebra meus copos. Ah! Eu fico louca com este menino. Não te parece mais acertado mandá-lo à escola? Olha que já fez oito anos, deve aprender alguma coisa. Não é mal lembrado, devemos pô-lo no estudo. Enquanto os pais discutiam a seu respeito, Manoel os escutava atento, e ficou radiante de alegria, quando ouviu que ia entrar na escola. Manoel era um menino de compreensão robusta, vivo e inteligente. Escutar as acusações que a mãe lhe fizera poucos minutos antes, as quais já se habituara. Defender-se a irritar sua mãe, mas o fato era que ele tinha consciência de não ser tão buliçoso quanto ela afirmar a seu pai. No dia seguinte dona Catarina foi matricular o pequeno na escola. Recomendou-lhe muita obediência à professora, aplicação ao estudo, etc. Até logo, meu filho. Pode mandá-lo embora, só, minha senhora. Ele é bastante esperto para andar nas ruas. Manoel ficou e deu-se bem. Em poucas semanas havia feito o considerável progresso e a professora estava contente com ele. Tudo ia indo muito bem. A mestra era boa, dedicada às crianças e não gostava de castigar ninguém. Quando o reboliço nas aulas era maior, costumava dizer, impondo silêncio. Estamos em aula. Atenção. E imediatamente todos os meninos se aquietavam. Uma vez, o silêncio era geral. Era a classe de desenho linear e todos caprichavam em fazer melhor. De repente um aluno, ao lado de Manoel, começou a chorar, em gritos. Olha aqui o Manoel a bater na gente com a régua. E mostrava um galo na cabeça. Manoel. Chamou a professora. O que é isto? Eu, professora, não fiz nada. Foi ele, sim. A régua dele não podia pular em cima de mim. A mestra ralhou, ordenou silêncio e que queria amizade fraterna entre todos os colegiais. Súbito, outro menino, sentado do outro lado de Manoel, queixou-se a mestra. Manoel me atirou o lápis na cara. Eu não, professora. Redaguiu ele e trêmulo. Eu não. Foi ele, sim, olha aqui o lápis dele, até quebrou a ponta. Manoel, disse a professora, retire-se da aula. Vá para casa e veja como volta aqui amanhã. Manoel choramingando obedeceu. No dia seguinte novos acidentes na aula de escrita. Um tinteiro foi precipitado sobre um aluno, de fronte de Manoel. Um livro foi atirado à face de um outro. A professora começou de não entender a coisa. Chamando o menino à parte, falou-lhe docemente. Por que fazes estas coisas, meu filho? Tu, tão bom aluno, o primeiro da tua turma, de conduta irrepreensível. Por que queres obrigar-me a ser severa contigo? Professora, eu não faço estas coisas. Então negas os fatos. Não professora, eu não nego nada, mas eu é que não atiro nada em ninguém. Mas meu filho, nunca aconteceu tais travessuras, sem que tu estivesse ao lado do aluno ofendido. Isso também é verdade, professora, mas não sou eu. Subitamente, rápido como um relâmpago, o livro que Manoel tinha nas mãos foi chocar-se no rosto da professora, contundindo-a. O pobre pequeno desatou a chorar, agarrando-se à moça a pedir-lhe perdão da falta que não cometerá e, desta vez, a professora, pasma do que acontecera, testemunhava a ela própria, a inocência do seu aflito aluno. Embora com o máximo pesar, passou ela pelo dissabor de ver ser despedido da escola o perigoso aluno, a quem a diretora da escola não mais permitiu a frequência às aulas. E foi assim que Manoel, tristíssimo, e escutando sem culpas recriminações de sua mãe, deixou de estudar, para começar o ofício de sapateiro na oficina de seu pai. Mas aí a sorte adversa continuou a persegui-lo, as formas, os couros, os alicates, calçadeiras, sovelas, torqueses e demais utensílios da oficina, nada parava em seu lugar. Era um Deus nos acuda. O pai, impaciente, não compreendendo a razão de tudo aquilo, começou a castigar o filho, até que um dia, tomando de um tira de couro, principiou a bater-lhe barbaramente. Qual não foi, porém, o seu espanto, quando a tira de couro de que se servia para bater no menino, escapou-lhe das mãos, sem saber como, e começou a surrá-lo violentamente, agitada no ar por mão invisível. O homem aterrado deu-as de vila de ouro e a tira de couro continuou no ar a sua perseguição, açoitando-o fortemente. Todo machucado, entrou em casa espavorido, seguido do pequeno Manuel e uma multidão de pessoas, atemorizadas do fenômeno que presenciavam. Catarina acudiu pressurosa a ver o que sucedia a seu marido e, sabedora que foi, clamou em altos brados. — Que desgraça, meu Deus! Ter um único filho e este mesmo com o diabo no corpo! Que desgraça! E lastimava-se em pranto copioso. Manuel, coitado, causa involuntária de todo aquele rebuliço, meteu-se num canto escuro dos fundos da casa, chorando, com a cabeça entre os joelhos. Uma vizinha, entendida nestas coisas, sugeriu a ideia de levar o pequeno ao senhor vigário, talvez fosse caso de exorcismo. E ofereceu-se ela própria para o levar. A seto caridoso oferecimento Manuel foi levado à presença do sacerdote que, com carinho recebeu o menino, falando-lhe de Deus e da religião. Até aí, muito bem! Quando, porém, o senhor vigário, empunhando o isope, principiu em latim a exorcismar o pequeno, esconjurando Satanás, eis que o instrumento lhe é arrebatado das mãos e rodopia vertiginosamente no ar, em toda a capela, causando pânico, a caridosa mulher, ao menino e ao próprio sacerdote, que ordenou, leve daqui este pequeno. Ele é o Demo em figura de gente. Desde esse dia o pobre Manuel se viu desprezado por todos os que tiveram conhecimento do fato. Debalde ele protestava a sua inculpabilidade, no que sucedia. Nada. As mulheres persignavam-se quando o avistavam e pouco a pouco, para não se aproximar da casa onde residia Demo, a freguesia de seu pai o foi abandonando. Era um desastre. O sapateiro resolveu desfazer-se do filho de qualquer forma. Um dia, um estrangeiro, se fez anunciar a João e sua mulher. Sabedor do que se passava com eles, assim lhes falou, eu aqui vim por causa do vosso filho. Desejo fazer-lhe bem, não desconfieis de mim. Vosso filho não é culpado dos fenômenos que provoca, nem tampouco tem-lhe Satanás no corpo, conforme acreditais. Deus não permite o sacrifício inútil dessa criança. Confia-me e eu prometo livrar-vos desse tormento em que viveis, pela ignorância da causa única que realiza tais fenômenos. Vosso filho é um médium de efeitos físicos, que precisa ser educado convenientemente, para que a sua faculdade, orientada, não permita ser-lhe o joguete de espíritos frívolos. Os pais de Manuel consentiram em entregar o filho ao estrangeiro, homem espírita, estudioso, propenso ao bem e à caridade, o qual, em sessões adequadas, doutrinou o espírito que se divertia a brincar com aquela gente, ignorante das leis que regem o mundo invisível. Manuel afeiçou-se ao seu protetor, a única criatura que compreendeu a sua inocência nos fenômenos que provocava. Estudou com ele, aprendeu línguas, tornou-se um homem útil e apenas para instrução espírita se prestava ao exercício da sua faculdade médium única. Foi assim que a seu próprio pai prestou-lhe um grande serviço. João e Catarina haviam reunido um pequeno pecúlio que tensionavam colocar no banco, para fazer o face a qualquer eventualidade futura e um dia a carteira em que guardavam seu tesouro, não obstante estar oculta em um lugar que só eles sabiam, desapareceu. As pobres criaturas ficaram acabronhadas, lamentando a perda das parcas economias, fruto do seu trabalho honesto de tantos anos. Manuel, tendo conhecimento da angústia dos pais, pediu a Deus a graça de poder servi-los, restituindo-lhes o dinheiro perdido. Com o seu querido protetor combinou uma sessão em casa dos pais, que prontificaram-se a assistir. Silenciosos se mantiveram em prece. Em poucos minutos um pequeno rumor se fez ouvir. Partia de uma velha estante, onde estavam guardados alguns livros antigos, que haviam pertencido ao pai de Catarina. Um a um esses volumes foram atirados ao chão e da mais alta prateleira caiu um velho dicionário, sob o qual lá estava a preciosa carteira, ansiosamente procurada em vão. João e Catarina abraçaram o filho e desde então desapareceu-lhes a ideia de que ele tivesse parte com o demo. Juvencia O venerando doutor Lincoln estava à sua mesa de refeições em companhia de sua esposa, a senhora Arabela, e começara a tomar a sopa de legumes, insubstituível prato do seu jantar, quando a campainha da porta suou. A empregada, que atendeu ao chamado, voltou, para avisar o doutor de que a velha juvência estava passando mal e o sobrinho, Samuel, viera às pressas procurá-lo para acudir. O doutor Lincoln deixou cair a primeira colher de sopa que ia tomar e, levantando-se apressadamente, dirigiu-se à porta para acompanhar o rapaz. Detente, homem de Deus, disse-lhe a esposa, toma a sopa a primeira e irás então. Não minha mulher, a pobre juvência quando tem desses acessos, necessita ser acudida imediatamente. Não posso tardar. E a passos largos partiu em direção à casa da enferma, com a pressa que lhe permitia o peso dos seus 68 anos. A velha juvência era uma pobre criatura, que enfermara de reumatismo aos 18 anos de idade. Nunca se casara. Perdendo os pais em tenra idade, morara sempre com uma irmã casada, que morrera de varíola longe dela, em um hospital de variolosos. Restava-lhe esse sobrinho, o Samuel, rapaz de 20 anos, que vivia em sua companhia e lhe consagrava estima, mas era operário e passava os dias no trabalho, deixando a pobre tia o dia inteiro entregue à caridade de algum vizinho. A velha juvência tinha acesso de dor nos ossos, horríveis, que só camavam com a aplicação de passos dados pelo doutor Lincoln. O médico lhe fazia visitas diárias e não raras vezes era chamado extraordinariamente, como sucedera nesse dia. O doutor Lincoln, acompanhado de Samuel andou, estugando o passo mais que podia, um bom quarto de hora. Já se ouvia uns gemidos dolorosos da enferma. Finalmente chegou. A porta aberta a deixava ver uma pequena sala, em cujo centro se encontrava uma cama de ferro, gasta pelo tempo, em cima da com um resto de corpo humano, pequenino como o de uma criança, jazia encolhido, entrevado, os joelhos presos ao tórax, os braços colados ao peito, a cabeça imóvel entre os ombros. Esse corpo era descarnado e frio. Apenas os olhos tinham brilho e revelavam uma resignação evangélica. O doutor Lincoln, entrando no exíguo aposento, dirigiu-se a pobre e doente e, no tom mais afetuoso deste mundo, exclamou. Então, juvência, outra vez? Aqui estou eu para te trazer o alívio. O olhar da enferma se iluminou de uma fé sublime. Ah! Doutor que dores atrozes! Pelo amor de Deus, um alívio! O doutor Lincoln, elevando o pensamento ao infinito, orou, tendo as mãos abertas sobre o minúsculo corpo da enferma. Um suave ruído, como o das espumas quando as ondas mansas se quebram na praia, se fez ouvir no misero aposento. O médico parecia transfigurado. Sua bondosa fisionomia, simbolizava bem a encarnação da fé. Os passes continuaram e a doente obteve alívio, caindo em um sono tranquilo, reparador. O médico, devagarinho retirou-se, dispensando a companhia do rapaz, que o queria levar à casa. Entrando em sua residência, acudiu pressurosa a esposa. Vem tomar o alimento, Lincoln. Deves estar faminto. Não te afliges, minha querida. Jantarei bem. Tenho agora muito melhor apetite. E juntando ação à palavra, o médico assentou-se à mesa e juntou-o satisfeito. Recolhendo-se ao seu gabinete, o Sr. Lincoln explicou à sua esposa, que o interrogava. Os espíritos do bem estão sempre prontos a dar alívio à criatura. Quando estendo as mãos sobre a doente, não é em vão que Babucio me apresse. Minha alma entra em comunhão com os protetores do além e eles trazem os fluidos aliviadores do sofrimento e juvência repousa. Mas, de que serve? Logo piora outra vez. Arabela, quando o sofredor necessita da prova, ele sorve a última gota de fel no cálice da dor. Uma secreta intuição me diz que está a chegar o fim da peregrinação do espírito de juvência na terra. Enquanto essa hora não chega, temos o dever de auxiliá-la suavizando o seu sofrimento. A amanhecer, o médico encaminhou-se para a casa da enferma. Levava consigo um pouco de água e um pequeno vidro. Entrando, animou a pobre mulher com estas bondosas palavras. Bom dia juvência, vás melhorzinha hoje, não é verdade? Dormiste alguma coisa? Sim doutor, dormi e até agora a dor forte não voltou. Se ela não voltasse mais que esmola do céu. Mas, faça-se a vontade de Deus. É isso mesmo, juvência, até mesmo nas dores que padecemos devemos sentir o amor que emana de Deus. A mão da providência, com sábia justiça, dirige as nossas vidas. Trouxe-te hoje um remédio que vás ajudar-me a preparar. Eu, doutor, se não movo um dedo, como poderei ajudá-lo? Podes, sim e vás ajudar-me, ora, enquanto eu oro também. Peçamos ao seu fluido de que necessitas para beneficiar tua alma e teu pobre corpo. Concentra em Jesus o teu pensamento, juvência. O médico silenciosamente orou, enquanto a pobre juvência fechando os olhos pensava em Jesus. Enquanto oravam silenciosos, o doutor, apresentando alto o pequeno vidro, que trouxera cheio d'água, suplicou o fluido do espaço para sua doente. Então, gotas de luzes violetas, uma a uma, foram caindo naquela água, veículo da caridade do além. E juvência bebeu com avidez o precioso líquido. Graças meu Deus, graças doutor, há três dias que nada posso ingerir, nem mesmo água, porque isto aqui não deixa, e apontava a garganta. Dá-me um espasmo e não desse nada. Durante quinze dias a enferma alimentou-se exclusivamente da água saturada dos fluidos astrais, obtidos em prece, conforme acabamos de descrever. As grandes dores não voltaram mais. Juvence se preparava para outra vida. Seu corpo era um resto humano, que dia a dia se tornava menor. Quem a visse, a não ser a chama de vida que em seus olhos brilhava com um fulgor intenso, supô-la e uma boneca abandonada ali, por imprestável. Uma manhã o doutor Lincoln apressou-se em fazer a sua visita habitual. Meu Deus, disse a esposa, como pode essa criatura viver tantos dias sem alimento algum, Lincoln, que sabemos nós dos fluidos celestes, minha querida? O reservatório do infinito contém maravilhas, que o nosso acanhado intelecto não pode compreender. Nesses fluidos vem em volta a caridade de Jesus, sob múltiplas formas. São eles portadores das grandes bênçãos de Deus, das graças que fortalecem o espírito e tornificam a matéria, aliviando os seus sofrimentos. Juvence está prestes a partir para o além. São desnecessárias para ela agora, as dores materiais. Seu espírito é que necessita vigor, lucidez, amparo, para abandonar o cárcere, inútil, já agora. Deixa-me ir, pressinto algo de extraordinário para hoje. Vou contigo, Lincoln, deixas-me ir. Vem, Arabela, vem. E partiram. Ao chegarem perto da casinha da enferma, notaram que havia luz lá dentro. Os dois esposos olharam-se. Luz de dia. Interrogou Arabela. Empurrando levemente a porta sentiram os dois uma onda de perfume em todo o ambiente. Seus olhos, pasmos, observaram uma quantidade enorme de gotas miúdas de fluidos violetas, que partiam de um grande foco luminoso, situado no teto do humilde casebre, sobre o leito da enferma, que tinha no rosto estampada a felicidade de uma linda visão. Juvence desencarnara. Marido e mulher, e Samuel, que entrava no momento, prostraram-se diante do leito, orando reverentemente. Fim da prece. O doutor Lincoln disse para sua esposa, convém entregar à terra o que é seu. Vou tratar do enterro. O espírito, fim da sua prova, avança liberto e redimido às mansões de paz e amor. Felizes daqueles que, como juvência, padecem conformados. Eles compreenderão no além o porquê das suas dores e renderão graças a Deus por lhes haver permitido resgatar no sofrimento suas grandes dívidas. Ivone. Hábito deplorável este teu, minha cara Ivone, de emitir opiniões, sem estar de posse do assunto sobre o qual te pronunciais. Ninguém deve condenar, nem aplaudir, sem o estudar consciencioso da matéria sobre a qual se propõe a dar parecer. Com franqueza, fizeste-me entristecer e colocaste-me na contingência de não poder auxiliar-te e defender-te contra as asserções seguras do Sr. Cleobulo, ao mesmo tempo que colocaste os nossos caros vizinhos em situação igualmente embaraçosa, com a ódio não desgostarem a ti, intransigente romanista e o Sr. Cleobulo, espírita convicto, ambos visitas da sua casa. Melhor fora que houvesse escalado as tuas convicções, uma vez que não possuías argumentos sensatos para sustentar. Eu, não possuí argumentos convincentes. Acaso a igreja não é suficiente para impor a fé, que devemos abraçar? Sou católica, sou religiosa, e de defender as minhas crenças. Os espíritas são os hereges. Enganas Tivone, eles não são hereges. Que dizes Raul, será que estás com o cérebro transtornado a tal ponto, que passes agora a defender essa seita amaldiçoada de feiticeiros? Não estou transtornado Ivone, mas o que afirmas não é verdade. Bonito, chamas-me agora de mentirosa. Cala-te, pelo amor de Deus, Raul, até te desconheço. Tenho comunhão amanhã e não quero prejudicar-me enchendo-me de rancor contra ti, que, afinal de contas, terás de responder pelos teus atos a Deus e não a mim. E, perseguindo-se, Ivone deixou o marido na sala de jantar, onde ambos se encontravam naquele momento e entrou precipitadamente em seu dormitório, para rezar genoflexo em frente ao seu santuário, repleto de imagens de vários santos da igreja, alumiados por uma lamparina, que se conservava acesa à noite e dia. Ivone era bonita e prendada. Seria perfeita, se não houvesse se entregado completamente ao fanatismo religioso. Toda ela respirava a igreja. Eram bentinhos, santinhos, promessas, confissões, novenas daqui, terços dali, missas cotidianas, procissões, etc. O tempo lhe era assim todo tomado. E não admitia em matéria de fé duas opiniões. O catolicismo era a religião da verdade. Mas, o que mais antipatizava e anatematizava em matéria de crenças, era espiritismo, que classificava como o pacto dos homens com o demo. Não tocava sequer em um livro espírita, e quando por acaso se lhe deparava jornal ou folheto espírita, só em olhá-lo considerava-se contaminada. Na véspera do dia em que começa esta narrativa, estando ela de noite à casa da família Junqueira, seus amigos e vizinhos, tiveram oportunidade de ouvir de um crente espírita, amigo da casa, conceito sobre espiritismo, que para logo classificou de heréticos. E travou com ele uma discussão improfígua, que pôs em situação embaraçosa os donos da casa de seu marido. Ao retirar-se fê-lo sem cumprimentar o antagonista, que respeitosamente curvou-se a sua passagem. Em casa, declarou peremptoriamente ao marido que não tornaria a pôr os pés em uma casa onde era acolhido um feiticeiro. A decepção de Raul foi ainda maior quando, três dias após saindo em ligeiro passeio com ela, ao passar pela residência da família Junqueira, contigo a sua, possivou um olhar para o lado oposto da rua, para evitar o natural cumprimento às vizinhas. Raul delicadamente fez seu habitual cumprimento e a dez passos de distância perguntou. — Ivone, não viste Madame Junqueira à janela com as mocinhas? — Vi sim, mas como percebi que as suas relações não me servem, cortou-as de vez. Em casa, à mesa do chá, habilmente dirigindo a conversa para sua falta de cortesia para com a vizinha, Raul falou. — Raul, escuta Ivone, eu estou muito mal impressionado com o teu gesto desta tarde, faltando ao dever social de cortejar Madame Junqueira. — Que não queiras mais ir à sua casa, vá lá, mas a boa educação te obriga a cumprimentá-la. Estas coisas não se fazem assim. Essa família tem sido amabilíssima conosco. — Já te disse, Raul, que não posso entreter relações com feiticeiros. — Mas Ivone, espírita não é feiticeiro, e de mais essa família não é espírita. Mas, aceitando em sua casa feiticeiros, tanto faz, dize-me com quem ondas. Cumprimentos tu, vícitos, se queres, mas eu tenho por dever eliminar tudo quanto pode empanar, ainda que de leve, o brilho da minha fé. — Ivone, só o pecado pode manchar a nossa alma. Um dos preceitos do cristianismo é a caridade para com o próximo. Tu faltas à caridade, maltratando os que te fazem bem. Raul, para os hereges, fogueira, ordenava a Santa Inquisição. — Eu tão não lhes desejo, nem a época atual é tão severa. Mas deixo-os entregues ao seu pecado e fujo deles, para não contaminar a minha alma. — Alguma coisa fala dentro de mim que cedo mudarás de pensar, Ivone. — Raul, bem percebo que olhas com muita simpatia a esta seita de heréticos e previno-te que estás a cavar um abismo entre as nossas vidas. — Calemo-nos por hoje, minha querida mulher, antes que de um dia nos magoe o outro. Dias se passaram, semanas, e nenhum dos cônjuges voltou à discussão sobre tal assunto. Certa manhã chovia torrencialmente. Ivone ordenou ao empregado que fechasse hermeticamente a casa toda, para que a violência da água, jogada pelo vento fortíssimo que soprava, não inundasse a habitação. — Patroa, gritou o criado, está lá fora uma mulher sobre os degraus da escada de pedra do jardim, atirada e batida pelo temporal. — Que tenho eu com isso, rapaz? — Feche a porta. — Mas aquela tem a cabeça justamente na soleira da porta. — Basta, João, não te escuta as ordens. — Feche a porta. Raul, que tudo vira em silêncio, foi ver de perto do que eu se tratava. Suspendendo, com o auxílio do empregado, o corpo da desconhecida, arrastou para dentro e ordenou, traga vinagre ou álcool, para fazê-la voltar a si.